Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ando um pouquinho sumida, mas aqui estou eu, em plena terça-feira, para mostrar como está a Praia de Piuma hoje. Gente, olha que visual! Vou até passar bem devagar para vocês verem. Que coisa linda! Uma brisa suave, água bem quentinha, gente. As pessoas passeando para lá e para cá, quem pode, porque hoje é terça-feira. Não dá para ficar passeando todos os dias. Mas, gente, o mar está incrivelmente lindo. Bem mansinho, bem suave, as ondas quebrando bem na beiradinha. Quem está tendo oportunidade com a praia hoje, realmente está se sentindo bastante satisfeito. A distância da areia, gente, para o mar está bem grande, então tem bastante espaço para caminhar. Há poucas nuvens no céu, então temos aí um fantástico céu azul. Gente, olha a imagem do céu. Poucas nuvens. Lindo, 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 gente. Vocês me perguntaram bastante a respeito do programa Qualificar. Gente, é um programa do governo Casagrande que vai resistir a outros governos, porque agora virou lei. E eu vou mostrar para vocês qual é o prédio que está funcionando qualificar aqui em Piuma. Gente, esse é onde funciona a Universidade Aberta do Brasil. Essa é uma universidade gratuita que existe aqui em Piuma. já aproximadamente 15 anos. Muitas pessoas aqui da cidade já se formaram por essa universidade. Tem cursos de física, pedagogia, dentre outros. Oi pessoal, vim passar mais informações acerca do curso do Qualificar, que é o programa do governo aqui do Estado do Espírito Santo. Se vocês são daqui do Espírito Santo, conhecem alguém aqui do Espírito Santo, faça o grande favor a essa pessoa de divulgar esse vídeo. Esse curso é para pessoas que estão desempregadas, que precisam melhorar o currículo, que tem uma renda baixa. Você tem a necessidade de fazer o cadastro, se inscrever nos cursos e aguardar a aprovação para poder iniciar o curso. Geralmente os cursos têm quatro módulos e são de excelente qualidade. Recomendo demais que todos vocês façam. Abril a segunda oferta desses cursos qualificar, ontem dia 5 de abril e as inscrições estarão abertas somente até o dia 14 de abril. Então corram lá, vejam que curso tem preferência, se tem parente ou amigo ou você mora aqui no Estado do Espírito Santo e se inscreva. Não deixem sobrar vaga, gente. São 32 mil vagas para esses cursos online e garanto para vocês que tem uma excelente qualidade até naqueles cursos que teriam que ser essencialmente presenciais, como o curso de design de sobrancelha, curso de maquiagem. O conteúdo é muito bom, muito rico e muito claro, gente. O material didático também é impressionantemente bom. Conto com vocês para divulgação desse vídeo, para a gente preencher todas aquelas vagas e esse curso ficar muito conhecido. Também aconteceram inscrições para a Universidade Aberta. Universidade Aberta, gente, aqui no Estado do Espírito Santo e eu acredito que em toda a rede nacional é gerida pela Universidade Federal de cada estado. Aqui é gerida pela UFES e também pelo Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES, o IFES e UFES. E são cursos de excelente qualidade, super reconhecidos em qualquer lugar que você vá. Também abrir inscrições para a Universidade Aberta. É gratuita, é de qualidade, gente. Não percam essa oportunidade e um grande abraço para vocês. Beijo! Conto com vocês para divulgação do vídeo, para mais pessoas se inscreverem, ok? Beijão! Tchau! Tchau! Tchau!